O que você estava fazendo aqui? Tinha fotos para revelar. Você conhece o proprietário do estúdio? Não. Qual foi a causa da morte? Asfixia. Eu gosto de ser um pouco estrapulada. Ela fez sexo antes da morte? Não. Quem é essa? A nova médica especialista. Eles imprimiram uma foto na pele dela. Encontramos o oxametónio no sangue dela. É bem forte. Medicação com um efeito paralisante. Ela pode imobilizar a vítima. O nosso maníaco precisa que a vítima seja imobilizada, sinta dor e medo. O que eu quero é pegar aquele filho da mãe. Está fechado. Atraídos pelo desejo. O seu filho da mãe. O seu filho da mãe. O seu filho da mãe. Obrigado.